E aí, irmãos da Força, beleza? Então, tamo na cidade de Americana, no Teatro Municipal. Tem um grande amigo meu que vai participar do campeonato da WBB... BB o que, mano? BBF ou BBL? BBF. WBBF, brigadão, meninão. Então, ele vai estrear no Buddy Build, eu vim pra acompanhar ele aqui. E tô agradecendo também aos irmãos aí que acompanharam lá no Arndy Classic lá. Agora sou bicampeão, hein, galera? Bicampeão é o Strongman. Nóis, segue nóis. Vamo lá, vamo ver com o que ele é bom, tá? Nóis. Irmãos, espero que dê pra ver alguma coisa, né? Porque a iluminação tá foda. Tamo chegando perto aqui do Clebão. Eu nunca vi o Clebão tão magrinho assim, cara. Sempre conheci ele com 130 quilos, 120 quilos. Na cidade ele era conhecido como o matador de tudo, né? Porque ele é guarda municipal, né? Agora tá fazendo parte da polícia civil. E aí, meninão? Bom? Não, não me toca, né? Não, mas dá um abraço, não sei, velho. Ficou branco aqui me trocando. E aí, como é que tá? Então, eu tô com o... Olha que da hora, cara. Pensa assim, ó. Pensa. Você tá numa cachoeira, aquela água caindo. Tá, aquela água geladinha gostosa, né? Que da hora. Tem que fuder com o Buddy, velho. E esse meninão aqui? Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Como é que tá ativa a primeira competição? É, também, né? Reta Fidau, né? Pra subir ao palco, primeira vez. Quais quilos você tá agora? Agora eu tô com 94. Cheguei com 93,5. Na época que você pegava os caras na cidade lá, jogava no chão e pisava no pescoço, você pesava poucos quilos. Não, aí é 110, 115 quilos, né? Pessoal mais... É, mas agora eu tô lá, é de cegada. Se eu ser capa 90 quilos, será que eu fico assim também, galera? Eu fiz aquele bagulho de strong body lá, cheguei a 99, hein? Entendeu? Perdi meu agachamento. Tava agachando com 270 quilos, comecei a agachar com 200, mas pelo menos levantamento de terra não perdi, cês tão ligado, né? É isso aí. E vem cá, e... Pô, o gato, chefe tá da hora pra caramba, hein? Vamo lá, né? É, né? Show. Galera, daqui a pouco a gente mostra mais coisas aí, valeu? Segue nós. E aí, meninão, qual categoria que cê vai subir? Pô, tô até 70 quilos, cara. 70 quilos? 70 quilos, pô, tô meio branquinho ainda, mas se Deus quiser onde eu chego aí nesse nível o seu, assim... Não, o meu nível, né, é beleza, assim, fica da hora simétrico, assim. Pô, eu tô estudando agora, galera, sobre cultura grega-romana lá, pá. Os guerreiros, além de ser forte pra caramba, tinham que apresentar um shape equilibrado, bonito, porque senão era relaxo, era discriminado na sociedade. Por quê? Porque cê tem que ser forte e cê tem que ser saudável e tem que aparentar isso no corpo. Aquela velha história, né? Não basta ser competente, cê tem que aparentar essa competência no corpo. Tá, não é? Show de bola, meninão. Legal, hein, velho? Nós. Aqui é strong, tio! Qual que é o seu nome, meninão? Fala seu nome aqui pra galera, hein? Leonardo Fedel. Qual que é as suas redes sociais, meninão? É, Instagram lá, segue lá. Leonardo Fedel. Fedel? E Facebook também, Leonardo Fedel também. Beleza. Segue nós, galera. Tamo junto. Faz um duplo blíceps aí, velho. Aí. Aí, estufa o peito. Boa. Que strong, tio. Que strong, tio. E aí, irmãos da Força, retomando aqui, ó. Tô com a galerinha aqui. Esse aqui é o Max Wells Max. A gente 67 lá. Tá ligado? Lembra lá, daqui? Cê não lembra, a molecada não lembra mais. Putz, cara, um cara muito velho já falou disso também. É? É, é, muito velho, me fudeu. Beleza. Não? Beleza. Cê tá novo aí. Esse aqui é o Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu. Né, Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu. É o Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é de mim, Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Olha o que o Jiu-Jitsu faz, galera. Dá uma olhada, saca só nesses desenhos. Foda. É, vamos ver se vai dar pra ver, né? Vai dar reflexo. Ah, cara. Aqui tá da hora. Vai virando. Vai tirando, vai tirando. Quem que é essa aqui, velho? Hermione. Oi? É do Harry Potter. Vem cá, cê faz também hentai? Pô, foi hentai, pô. Hentai é da hora, velho. Pô, desenhar uma frutinha. Uma frutinha é da hora. Eu vou mostrar pro que você é, meninão. Hudson. Hudson, você vai ser atleta do quê? Vocês, hein. É mesmo? Pra vocês. Faz um look aqui pra nós ver. Não tem nada. Ah, não tem agora, mas tem que se divertir, meninão. Obrigado, tá? Mas é muito desenho, mas os caras lhe mandam bem pra caramba. Depois que não sai de um treinamento de pneu, fica assim, ó. Você tem quantos inscritos já? Eu tenho pouquinho, eu sou mendigo. Não tem nada, meninão. Eu sou mendigo ainda. Pouquinho tem aí. Também tem. Aí começa assim mesmo. Ó, galera, esse cara não parece o Bottura? Ah, eu sou natural igual a ele, pode ter certeza. É Bottura careca. Eu, natural com 18 anos, hein. Olha que da hora. Fala aí, filho. Inscreva lá no meu canal, né? Se inscreva lá. Qual que é o seu canal? Hudson Reis. Hudson Reis? É. Lutador de Sujitsu? Não. Não? Não. Dá um salve lá. Ele aqui, ô Dan. Dá um salve lá. Dá um salve lá. Qual que é o seu canal? Fala aqui, seu canal. Hudson Reis. Hudson Reis. O que você mostra no seu canal lá? Vários vídeos, né? É, você mostra colando na prova. Não. Não, não. Não, jogando bombinha no banho das meninas. Não, né? Tá bom. Ó, eu vou lá fazer melhor. Galera, segue nós aí. Tchau, tchau. 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 Olha o sorriso do safado É gostoso ganhar pra caramba 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 É dois camaradas a mil que tá indo pro bagulho Então que vença aquele que tá no melhor dia de hoje Porque o melhor todo mundo é É quem tá mais bem preparado pro dia de hoje Tem que agradecer alguém aí? E mais de tudo que eu falo é agradecer minha família, minha esposa que segurou a onda Você sabe muito bem que nessa fase a gente fica muito, às vezes o estresse, muita coisa E às vezes não percebe Mas agradeço, mas agradeço, amo essa mulher, amo meus filhos, minha família Família é tudo pra mim, é meu apoio, meu sustento, meu apoio, que me apoia em tudo E não se esquecer, não vai ser além de tudo Papai do céu Papai do céu Ele que nos conduz, ele que nos protege, ele que tem a oportunidade de estar aqui hoje realizando um sonho Tá? Em 42 anos, tô realizando um sonho, tô participando do campeonato fisiculturista Treino a 22, sete meses agora preparando Graças a Deus aqui, ó, dois troféus Obrigado, pessoal, por acompanhar aí E a gente vai, nós vamos nos ver ainda mais aí Ó, lógico, pô A gente vai gravar uma programação aí Ou lógico A gente vai contar tudinho o que aconteceu nessa semana, a preparação, beleza? Obrigado, beijo pra todo mundo aí Louveira Pessoal do esporte aí, obrigadão Mostra o chique, mostra o troféu aí, meninão Mostra aí Aí, ó Ó, ó E aí, põe no chão Faz o mais musculoso lá, que essa aí é sua, velho Vai, puxa lá E o que que é aqui? Cavalo de guerra, strong, meu Valeu